aqui na reitoria. Oi, desculpa. Estamos ao vivo, tá, Giselma? Ah, sim. Eu achei que estava... Boa tarde a todos, então, gente. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa roda de conversa, né? É um evento da 5ª Jornada de Integração do IFES. Espero que seja bem-proveitoso para todos. Eu sou servidora aqui na reitoria, ok? Então, eu vou estar explicando a dinâmica, como é que vai ser a nossa reunião, a nossa conversa, né? A nossa roda de conversa. Então, a gente tem, assim, vamos ter a apresentação dos trabalhos. Nós temos aqui na nossa sala seis trabalhos a serem apresentados, né? entre projetos e ações de extensão ou de ensino. E nós vamos ter quatro minutos para cada fala, tá? Então, são seis projetos. Eu vou ler os projetos, os títulos dos projetos, e vou... Nessa ordem que eu vou ler, é a ordem de apresentação, ok? Então, nós temos aqui o primeiro, é o Grupo Astronômico Carl Sagan e sua atuação durante a pandemia de Covid-19, as apresentações remotas do Campus Cariacica, coordenado pelo professor Luiz Buffon, e o estudante apresentador é o Bruno. Bruno, tá presente? Bernardo ou Bruno? Enfim. O segundo projeto é o Instalação Elétrica Segura nas Instituições de Apoio da Comunidade do Campo São Mateus, coordenado pelo professor Jardel Merlin Faria, em que os estudantes apresentadores serão Danilo, Marcos, Luísa e Rubens. Já estão aí, né? O terceiro é o Ensino Remoto da Robótica, uma experiência baseada em simuladores do IFES Campos Linhares, do professor Lucas Vago Santana, uma experiência do professor Lucas. E o quarto projeto é o Projeto de Reforço e Acompanhamento Escolar, em que os estudantes apresentadores serão, não sei se todos vão falar, né? Mas, enfim, tá aqui pra mim a Ellen, a Anne Rezende, Elemilson e o Everton. Eu já vi o Everton e a Ellen por aí. O quinto projeto é A Arte de Fazer Ciência, dois, né? Dois, A Arte de Fazer Ciência, do professor Lincoln. Temos também aqui, como nomes de estudantes apresentadores, a Ana Cláudia, o Thierry, a Aline e a Rayane. E, por fim, o sexto projeto, o sexto trabalho é o Laboratório de Matemática, Construção de Materiais, da professora Priscila e do professor Felipe. Ok? Boa tarde, então, a todos. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, gente, vocês entenderam? Então, serão, nós vamos começar pela apresentação do Bruno Pecim Moreira. Bruno está presente? Aqui apareceu pra mim o Bernardo Pecim, com o mesmo sobrenome. Eu não estou ouvindo mais ninguém, gente. Não, não estou ouvindo. Agora eu ouvi... Não, não estou ouvindo... É o Bernardo ou o Bruno? Está aparecendo o Bernardo. Estão me ouvindo agora? Estou. Bernardo, estou te ouvindo. Acho que é o nome que escreveram, não estava certo. Mas é o Bernardo, não é? Isso. É que quando eu... Boa tarde, o Everton, estou te vendo. Boa tarde. Boa tarde. É o Bernardo? Isso. Então, o seu projeto aqui está, para mim, como o primeiro a ser explanado, explicado. Então, gente, só para terminar, eu estava falando. Nós vamos ter, então, essa ordem de apresentação, né? Desses seis projetos. E cada um que vai terminando a fala, passa para o colega. Se for um projeto que não tem ninguém, então pode começar o segundo projeto. E aí fala que terminou e a gente dá continuidade ao projeto seguinte, ao trabalho seguinte. Naquela ordem que eu falei. Primeiro, o grupo astronômico, o Carl Sagan, de Cariacica. O segundo, instalação elétrica segura do Campo São Mateus. O terceiro, ensino remoto da robótica em Linhares, experiência de Linhares. Projeto de reforço e acompanhamento escolar. Eu não sei o campus. O quinto é a arte de fazer ciência, do campus Montanha. E o sexto é o Laboratório de Matemática e Constituição de Materiais, da professora Priscila e do professor Felipe. Então, vamos seguir essa ordem. Cada fala, quatro minutos, nós temos até duas e meia para essa nossa roda de conversa. E após a apresentação de todos os projetos, de todos os trabalhos, é que nós vamos começar, então, a nossa conversa. Ok? Então, nós vamos primeiro, o primeiro momento é a apresentação dos seis projetos, ficou claro? Depois, em seguida, eu vou dar a palavra para a gente poder começar a nossa, efetivamente, a nossa roda de conversa. Ok? Que é, assim, o título do nosso trabalho, né? Do nosso momento aqui. Então, eu vou dar a palavra para o Bernardo, que é o aluno, pelo menos está aqui para mim, como estudante apresentador do projeto Grupo Astronômico Carl Sagan e sua atuação durante a pandemia de Covid-19, as apresentações remotas. Então, Bernardo, você pode começar. Só rapidinho, quando a gente inscreveu, o professor Buffon tinha falado que a gente ia apresentar junto com uma apresentação de slide, de tudo. Precisa, não precisa. Você tem apresentação? Eu tenho uma apresentação aqui. É, para mim, chegou, Bernardo, a orientação de que seria melhor não usar a apresentação de slide. Mas, se você tem, pode ir falando, então, ao mesmo tempo, né? É, não, se não precisa, eu falo sem a apresentação dele. A ideia é que essa experiência seja realmente, assim, uma expressão, porque a pessoa tende a ler, né, às vezes, o slide, né? Então, para que a gente tenha uma apresentação bem corrida, corrida, assim, corrente, entende? Fluida de parte, para a gente conversar, entende? Que você fale com suas próprias palavras e não leia, ok? Ah, sim, tudo bem. Então, tá, podemos ir? Você quer passar e, mesmo assim, falar? Pode passar, então. Não, não precisa, não precisa, não. Era só a dúvida mesmo, porque a gente ficou meio confuso mesmo de como que ia ser. Tá, João. Ficou claro para todo mundo, gente? Então, são esses seis projetos, a gente tem esse tempo e, primeiro, nós vamos apresentar todos eles e, depois, nós vamos conversar, ok? Ok? Bernardo? Ah, posso começar? Você pode falar? Pode, pode falar. Boa tarde, gente. Eu sou o Bernardo. Eu sou aluno do IFES ali de Cariacica, né? E eu sou o atual monitor do GACS, que é um grupo astronômico que funciona no campus. E, nesse último tempo, a gente teve todas essas dificuldades, né? Com a pandemia, com tudo. E, aí, só para dar uma contextualizadinha um pouquinho, a gente é um grupo que, a gente está no campus Cariacica já há uns 11 anos, mas virou um programa de extensão em 2017, né? E, aí, a gente atende o público em volta do campus, os próprios alunos do campus e a gente vai em escolas levando apresentações sobre astronomia, a gente vai em praças para fazer observações e tudo. Só que veio esse período, a gente não conseguiu mais fazer isso, né? Por conta de distanciamento e tudo mais, escolas fecharam. E, aí, a gente teve que dar uma... a gente teve que se reinventar. E, aí, o nosso... a gente passou a fazer as nossas reuniões, que eram semanais também, online. E, aí, o projeto começou que a gente conseguiu um contato. A gente está num campus que é muito bom para isso, né? Que a gente tem licenciatura em física no nosso campus e para a gente conseguir contatos com professores de física dar uma facilitada. Então, a gente conseguiu... a gente começou agora, nesse ano, com o começo do ano letivo, a gente fez primeiro, né, no próprio IFES, uma grande propaganda do grupo, para falar assim, passando em todas as salas. E a gente correu atrás de alguns professores. E, aí, esse projeto é o que a gente conversou mais com o professor Lucas, que ele é do professor da escola Geno Roriz, que é uma escola estadual que fica em Vila Velha. E, lá, a gente fez uma série de apresentações. E isso foi, inclusive, uma... algo inédito para o grupo também, né? Porque a gente sempre acabava indo uma vez na escola só. A gente já tinha feito uma oficina, mas foi tudo meio que num dia só. A gente passou um dia na escola. Nunca a gente voltou periodicamente. E, aí, no... o que a gente fez no Agenor foi que a gente foi a primeira. Vamos fazer uma apresentação mais teste para ver como que dá. E, quando a gente foi a primeira vez no Agenor, foi modo de falar, né? Também foi... o começo foi tudo online que a gente fez. E o Lucas falou, olha, eu acho que a gente não vai ter muito aluno, porque as minhas aulas estão tendo seis alunos, quando tem muito. Os professores de outras matérias falam que só tem até dez. E a nossa apresentação trouxe mais de quarenta alunos para assistir a gente participando. Então, a gente viu, a gente viu que a gente conseguiu trazer os alunos de volta um pouco, né? Para, pelo menos, interagir um pouco com a gente. Teve uma interação muito boa e a gente acabou voltando várias vezes. Então, a gente foi uma vez... falou sobre o ciclo de vida das estrelas, que era uma apresentação teste. A gente falou, não, vamos falar a segunda com algo que já está com o tema do... que vocês têm como tema ali para falar com os alunos. A gente falou um pouco de sistema solar, dessa coisa. E aí, vamos numa terceira apresentação com o tema Os Pioneiros do Espaço, para a gente falar um pouquinho sobre como que ocorreu a corrida espacial, tirar um pouquinho dessas coisas de teorias de conspiração que a gente tem muito, né? Sobre o que foi, o que aconteceu na corrida espacial, como que foi, se o homem foi ou não à Lua. E aproveitar esse gancho que a gente está tendo agora com essa nova corrida de turismo espacial, de querer ir à Marte, para conversar um pouco com eles. E foi muito legal, porque a gente teve muita gente nas três. A primeira, como a gente nem sabia ser a termina, a gente não preparou algo para fazer nada. E quando a gente viu que tinha muita gente, a gente falou, não, vão continuar as apresentações, vão levar questionários, vão fazer alguma coisa. E a gente está agora escrevendo até um artigo sobre essa vivência nossa junto com a Geno Roriz. E aí a gente encerrou essa nossa participação na escola participando da estreia do podcast da rádio, né? Estreia da rádio, eles chamaram a gente, a gente fez um podcast sobre... Bernardo, desculpa te interromper, que eu digitei, que eu acho que você não viu a mensagem. Você pode abrir a câmera para nós, por favor? Ah, então, eu acho que fica um pouquinho complicado que eu tenho que pôr o celular. Eu posso terminar a apresentação e aí eu pego a câmera para a roda de conversa? Pode, pode, pode. Porque dá um trabalhinho para montar o celular, eu vou gastar uns cinco minutos. Eu aproveito que eu interrompi o Bernardo, eu vou pedir para quem estiver apresentando, abrir a câmera para a gente, para ficar um pouco... Eu tinha falado isso antes, não falei para todos aqui. Para ficar um pouco mais humanizado, digamos assim. Pelo menos o apresentador, né? Para a gente ver, ok? Tudo bem. Eu termino agora? Pode terminar, pode terminar, Bernardo. Tá, então, só para terminar, eu nem sei como que está o tempo aí, né? A gente fez esse podcast, a gente foi chamado para o podcast, só que aí teve o problema que eles se embolaram lá na escola, né? Que eles juntaram os alunos da rádio que estavam fazendo no começo da rádio e acabou que não ficou gravado o podcast, mas a gente transmitiu para... Transmitiu, não. É, transmitiu, né? Passou na rádio da escola ali, enquanto a gente estava fazendo, estava passando na rádio da escola, que já era no semipresencial, já tinha metade dos alunos lá e a outra metade em casa. Só que, infelizmente, esse podcast não ficou gravado, foi muito legal de fazer o podcast com ele, porque apareceram várias dúvidas, várias questões, a gente foi conversando, e o que era para ser algo só para tirar dúvidas sobre as três apresentações que a gente fez acabou sendo uma conversa sobre a vida do cientista e como que é fazer ciência no país. Então, foi muito legal esse podcast. E esse foi o caminho que a gente fez no Agenor, né? Eu vim aqui preparado para falar um pouquinho mais, então eu vou encerrar aqui, porque já deve ter dado tempo, mas... Já, já deu. Já deu tempo, sim. Bernardo, o que você quer? Eu queria só perguntar onde que é a escola Agenor? Ela fica em Vila Velha. Fica em Vila Velha. Ok. Eu acho que é ali perto de Cobilândia, se eu não me engano. Ok. Então, tá certo. Bernardo, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para finalizar nos seus resultados aí? Além do podcast, da apresentação que vocês fizeram na escola, né? Agenor, por isso. Isso. Vila Velha. A gente está fazendo agora uma análise mais completa do que a gente tem, né? A gente tem análise agora para o artigo. Ah, o artigo, né? O artigo que você falou que estão escrevendo. Isso. A gente tem a primeira análise agora, né? Do questionário da terceira apresentação, por enquanto, que ela já está feita. E foi muito legal. Deixa eu... Eu não sei... Ah, deixa eu não... O que a gente fez foi... Foi um questionário curtinho, com cinco perguntas, sobre dúvidas mais frequentes, né? Porque quando a gente pensa sobre corrida espacial, todo mundo pensa Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos, né? Então, a gente passou mais ou menos um questionário para ver isso, e o que a gente vê no começo é essa concepção. Inclusive, a questão do homem e a lua estava bem dividido. Todas as perguntas que tinha alguma coisa com Estados Unidos, para responder que eles foram primeiros, foi Estados Unidos que ganhou. e quando a gente passou, depois da apresentação, melhorou bastante essa concepção. E a gente nem ficou focando no que aconteceu, né? A escola é pública? É pública. A escola é pública. E qual o público de jovens que idade? Que vocês tiveram contato? A gente apresentou para o ensino médio. A escola é de fundamental e médio, mas a gente, a nossa apresentação, o Lucas, ele é professor do ensino médio, né? Então, a gente apresentou para o primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Ok, Bernardo. A gente agradece, tá? Depois, na hora, no momento da conversa, talvez você vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais e complementar, ok? Ah, sim. Muito obrigado. E, mediante as perguntinhas também, a gente pode complementar e enriquecer a sua explicação e também os seus resultados, ok? Então, obrigada a você. Desculpa, eu fico meio perdido, porque eu estava pensando no seu formato. Tá, joia. Obrigada a você. Então, vamos passar para o segundo projeto, né? Trabalho que nós temos aqui. Todos são muito interessantes, né? Instalação elétrica segura nas instituições de apoio da comunidade do Campo São Mateus. Nós temos quem presente? O Danilo, o Marcos Lafayette, a Luísa, e eu não vou ver se o Rubens está presente. E o professor Jardel, orientado pelo professor Jardel, certo? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, exatamente. Estão presentes todos os que eu falei? Não vi aí o Rubens, não sei se chegou. O Rubens não vai poder apresentar. Tá. Então, como é que vocês vão se dividir? Um só vai falar, ou cada um vai falar um pedacinho? Porque a gente tem que ser mais celery na apresentação. Eu deixei bastante o Bernardo mais à vontade. E se vocês puderem também ligar a câmera, tá? Eu vou começar apresentando. É quem? O Everton? O Marcos. Desculpa, Marcos. Tá joia, Marcos. Então, pode começar. Tá? Estamos ouvindo. Tá. Bem, boa tarde. Meu nome é Marcos Lafayette, sou do IFES Campo São Mateus e bolsista do Pies, né? Bem, o Pies, ele é um programa de extensão de instalações de edição seguras. O principal objetivo nosso é ajudar instituições públicas carentes e a comunidade, né? Que tem esses locais que tem uma necessidade maior, né? De... Na área elétrica desses locais tem um problema, né? E tem uma carência de renda, né? E a gente ajuda de forma voluntária a fazer as manutenções nesses locais. Esse é o principal objetivo. E a gente atua também na região de São Mateus, né? E também a gente cria outros materiais para a comunidade também. Bem, no ano de 2021, a gente não teve nenhuma reunião presencial, né? Foi tudo de forma online, né? E a gente teve que pensar formas de a gente fazer esses materiais de forma online para atender a comunidade, né? No nosso projeto. Primeiro, a gente fez uma planilha de equipamentos, né? De forma simples, dos materiais que a gente precisaria, né? Quando a gente voltasse para o presencial, né? Principalmente para o ano de 2022, para o ano que vem. Durante... Porque eu comecei em fevereiro de 2021. Então, durante as sérias letivas, eu realizei um curso, como criar um curso MOOC com o objetivo de a gente criar um curso, né? Na área de instalações elétricas para a comunidade, né? Atender a comunidade, porque o curso MOOC, ele é um curso online que não precisa de reitoria e ele é gratuito. Bem, depois a gente pensou em um material que a gente poderia disponibilizar de forma online, né? Para a comunidade e ajudar a comunidade na área de instalações elétricas. Então, a gente pensou em montar um folder de tutoriais de manutenção elétrica. Nesse folder, a gente utilizou 14 equipamentos elétricos residenciais, como, por exemplo, ventilador de teto, campainha, minuteria de toque, entre outros equipamentos elétricos residenciais, que a própria pessoa poderia fazer a manutenção, né? E aqueles que a gente via que não poderia fazer a manutenção à própria pessoa, a gente colocou como um serviço técnico, né? E aí, esse folder, ele contém o objetivo do folder, né? Os EPIs e equipamentos necessários para fazer aquela manutenção de forma segura, né? A tabela contendo o nome do equipamento, o problema que pode, o problema que está ocorrendo, a causa daquele problema e como solucionar ele, né? E a gente também criou, vai criar QR Code, um QR Code que a pessoa pode acessar, lendo QR Code, acessar diretamente aqueles folders. E esses 14 folders foram divididos em três, esses 14 equipamentos foram divididos em três folders, seguindo sistemas como sistema de iluminação, sistema de tomadas e sistema de sensores. Bem, e por último, depois de a gente realizar esses folders, a gente também teve outra apresentação de forma online que foi na Semana da Engenharia, que a gente apresentou, a gente criou um mini curso de simuladores de instalações elétricas para ajudar alunos, né? E pessoas interessadas na área a entender a melhor área de elétrica utilizando o seu próprio celular ou computador, né? Que foram três simuladores, que é o primeiro, que é um CAD-SIMUR, né? Que é um programa de computador, né? Que a pessoa pode criar, ela pode mesmo criar seu sistema ali, principalmente de motores, que ele tem vários, variedades de equipamentos eletrônicos, né? E a própria pessoa pode testar se aquele equipamento está, que aquele sistema está funcionando. O segundo é instalações elétricas, que é um sistema, é um aplicativo da Play Store, gratuito, que ele contém nove sistemas elétricos residenciais, contendo tomadas e os fios, e a pessoa tem que fazer as ligações de forma correta, né? Se ela fazer errado, o aplicativo mostra que está errado, né? Que ele foi criado por um aluno, né? Da UFCG, como trabalho de conclusão de curso. E por último, é outro aplicativo da Play Store, né? Que a gente também mostrou, que é um manual do eletricista, que ele é gratuito, que ele apresenta 41 artigos do conceito da área elétrica, como corrente, tensão, potência, entre outros vários conceitos da área elétrica, né? Que ele apresenta de forma resumida, né? Para aqueles que estão começando a entrar na área, né? Ou tem alguma dúvida. Quinze apresentações de esquemas elétricos interativos, né? Que a pessoa pode interagir. E nove calculadores da área de elétrica com a fórmula que contém ali, né? E aí, esse mini curso, ele foi apresentado e também vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Ok, então. Desculpa, é o Marcos, né? Marcos Lafayette. Obrigada, Marcos, pela sua apresentação, tá? Eu vou aproveitar aqui e falar que a lista de presença já está aberta, tá? Para quem... que a gente tentou antes e não conseguimos. agradecer o Marcos e passar para o terceiro projeto a ser apresentado, o terceiro trabalho que nós temos aqui na nossa sala, que é o Ensino Remoto da Robótica, uma experiência baseada em simuladores do IFES Campos Linhares, uma experiência do professor Lucas Vago Santana. Boa tarde, professor Lucas. E aí, boa tarde, Sam. Escuta? Sim, está perfeito. Se puder... como já falei, quem puder abrir a câmera, por favor, né? Para ficar um pouco mais humanizado, né? Do jeito que é a ferramenta que nós temos no momento, mas, enfim, vamos lá. Tudo bem. Só uma curiosidade, curiosidade, desculpa, que eu estou em momento de aula. O pessoal não está fazendo uso dos slides da apresentação? Não, o professor Lincoln vai utilizar depois algumas fotos, ele já avisou, e a professora Priscila disse que tem também uma apresentação que vai utilizar. Pode ficar à vontade também. Ah, posso utilizar. Se você achar que fica mais rico, né? Ah, acredito que sim. Eu vou solicitar aqui, então. Ok. Estou te vendo. Boa tarde. Muito melhor ver a pessoa, né? Obrigada. Está compartilhando aqui. Estou vendo. a robótica. Primeiro slide. Ok. Vamos ver se ele segue aqui, porque... Tem alguma falha aqui no computador. Conseguem ver a imagem? Só confirma. Está. Está perfeito. Para mim está perfeito. Está ótimo. Eu vou tentar aqui, então. Temos quatro minutinhos, tá, professor Lucas? É um pouco acelerado. É bem breve aqui. É bem breve. Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Lucas Vago, aqui do IFES Campus Linhares, e vou apresentar aqui para vocês, dentro da jornada de ensino, né, que faz parte da deintegração, uma experiência minha, aqui no ensino dos cursos de robótica, que eu tenho na engenharia de controle automação aqui do campus, tá? Então, só para contextualizar, para quem não sabe, a robótica é um tipo de ciência que ela é fundamentada em princípios bem pesados, eu diria, da matemática e da física, e ela existe em alguns cursos de engenharia, que é o caso da de controle automação, geralmente ela fica alocada mais para o final desses cursos, né? E o motivo é muito simples. Ela trata-se aí de uma ciência interdisciplinar, né, uma disciplina, né, interdisciplinar, que agrega conhecimentos que o engenheiro, ele absorve ao longo da tua formação. E o objetivo final, por exemplo, de um estudo de robótica, seria fazer uma tarefa, ou algo como está sendo reproduzido aí na imagem do canto, né, um mecanismo que vai de forma automática cumprir com alguma tarefa. Então, para isso daí é necessário vários conhecimentos, né, desde a matemática e física básica, até as habilidades mais técnicas, como programação, eletrônica, controle de processo, e por aí adiante. Então, o que acontece? Não só por conta da pandemia, mas, assim, por conta da versatilidade de algumas ferramentas também, desde 2009, que é o ano que eu iniciei com essas disciplinas aqui no nosso campus, a gente tem feito uso de um instituto, do que eu vou chamar aqui de laboratórios virtuais, que são ferramentas, né, de programação e simulação desses equipamentos, que facilitam aí o processo de ensino e aprendizagem, tá? E um dos principais motivadores para isso é muito simples, o acesso a robôs de verdade, para fazer experimentos ou para testar algoritmos, é algo que costuma ser complicado em qualquer nível, mesmo dentro do Instituto Federal, não são todas as escolas que têm laboratórios específicos de robótica. Professor Lucas, professor Lucas, desculpa te interromper, desculpa te interromper, que os slides não estão aparecendo mais para todos nós aqui. A professora Priscila, agora sim, agora voltou. Obrigada. Tá, que pena, é porque a informação realmente está no slide, mas, enfim... Não, mas deu para acompanhar seu raciocínio. Tá. Enfim, retomando aqui os laboratórios virtuais, então a gente faz uso dessas ferramentas, justamente porque é difícil ter acesso a um robô experimental, né, para a gente testar e fazer ensaios pequenos que são normalmente relacionados aos laboratórios. Então a gente usa, basicamente, nos nossos cursos, usam ferramentas tecnológicas aí, uma bem interessante, que funciona na nuvem, chamada Google Colab, que a gente usa para testar códigos e algoritmos que auxiliam, como, por exemplo, nas figuras que estão aparecendo, ou espero que estejam aparecendo, né, que é para a gente, por exemplo, ter condições de simular arranjos cinemáticos de robôs e de mecanismos e entender um pouco melhor sobre como seria o aspecto construtivo desses elementos, né. E aí, associado a essa ferramenta, que é de programação mais simples, a gente também faz uso de um simulador, um simulador mais forte, digamos assim, né, simulador 3D, chamado Coppelia Sim, que tem uma distribuição gratuita em sua versão educacional, que serve para tarefas como essas daqui. Não sei se está aparecendo para vocês os vídeos, seria interessante que aparecesse. Não, está bem pequenininho. É, eu não vou conseguir, talvez, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui na tela. Bastante informação, né? É, então, a gente tem aí algumas possibilidades dentro desses simuladores que geralmente contribuem aí dentro do processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, diante do uso dessas ferramentas, o que a gente percebe aqui enquanto docente, né, e pelos relatos dos estudantes, né, embora os conteúdos ali da robótica sejam complicados, né, sejam difíceis, geralmente o uso desse tipo de material, desse tipo de ferramenta, facilita, né, o aprendizado. Então, na visão do próprio aluno, isso aí se torna mais agradável quando você tem acesso a essas ferramentas de simulação, ok? Esses simuladores também, essas ferramentas de programação virtual, elas auxiliam aí no entendimento de conceitos, que são fundamentos, né, mais abstratos, assim, da engenharia como um todo. E tem um outro aspecto que eu particularmente considero muito importante, que é o seguinte, né, quando a gente usa esse tipo de ferramenta dentro de um curso de robótica regular, a gente extrapola um pouco a habilidade, porque eu não crio no aluno uma habilidade só com conteúdos de robótica, mas eu também amplio as habilidades deles em programação e simulação de processo, que no contexto da engenharia de controle automação são habilidades muito importantes, tá? Então, a gente observa aí nas últimas seis turmas, né, que a gente rodou aí de 2019 pra cá, que é o índice de reprovação desse curso, assim, não dá pra dizer que ele é baixo, né, mas ele é tolerável, né, fica abaixo de 20%, e mesmo assim, a motivação pra isso geralmente tá relacionada ao abandono das disciplinas, alunos que realmente não cumprem com as atividades propostas que acabam ficando retidos, né, os demais eles conseguem a aprovação e geralmente um bom entendimento sobre esses conteúdos. Basicamente, era isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês, espero que na medida do possível tenha aparecido a informação, ok? Ok, agradecemos a isso, professor Lucas, tá, pela apresentação, muito bom o trabalho também, né, todos muito interessantes. Então, a gente vai passar pro quarto projeto, que é o nosso projeto de reforço e acompanhamento escolar. Temos aqui os apresentadores, estudantes apresentadores, Ellen, 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 está presente? Oi. O Everton, boa tarde, o Everton, tô te vendo. Boa tarde. Boa tarde. E a Anne e o Elemilson, não, né? A Anne tá na sala, o Elemilson não pode, ele tá dando aula agora. e a Anne. Ok. Vocês são alunos ou professores? Somos professores. Ah, tá, eu achei que fossem alunos. Ok, então, é professor Everton, né? Então, podemos, você pode começar. Obrigada. Boa tarde, eu que vou apresentar. Ah, tá. O nosso projeto, ele começou de uma demanda relativa à pandemia. O diretor-geral do campo, junto com a diretoria de ensino, fizeram um levantamento aqui no sul do Espírito Santo, da Secretaria de Educação, e perceberam que no último ano de pandemia, a maioria das escolas não ofereceu um conteúdo de mudança temática, ou de outras disciplinas mesmo, adequados, por causa da questão da educação, da falta de estrutura que as escolas têm para trabalhar com as tecnologias, né? E aí, esses meninos ficaram com essa defasagem. Então, ele procurou a coordenadoria de licenciatura em matemática e propôs que nós fizéssemos um projeto de ensino para poder trabalhar com os alunos ingressantes nas primeiras séries do ensino médio, tanto de eletromecânica, quanto de informática, que são os cursos técnicos integrados aqui do Campos Cachoeiro, para a gente poder trabalhar com esses alunos, foi um processo, um projeto de reforço escolar, né? E acompanhamento. O reforço seria uma parte para a gente poder trabalhar com esses alunos antes do início das aulas, antes do início do período letivo. Entre o período de matrícula e o início das aulas, nós já trabalharíamos com os alunos as questões relativas, né? A ambientação deles, receberíamos os alunos por meio do ambiente virtual, para eles se familiarizarem com o Moodle e tudo mais, e trabalharíamos alguns conteúdos relativos ao nono ano na parte de matemática. Porém, o calendário de matrícula, ele foi alterado pela reitoria, e aí nós não tivemos esse período, né? Então, o projeto que era para ser de reforço e acompanhamento, ele tornou-se só de acompanhamento. O reforço, ele acabou sendo oferecido ao longo do período letivo. Então, nós formamos essa comissão, que eram os quatro professores do campus, eu, o Everton, a Anny e o Elemilson, nós escrevemos o projeto, encaminhamos para a Proem, e o projeto, ele foi aprovado. Esse projeto, ele mudou muitas características, desde a época em que nós bolamos o projeto, ele, o projeto, ele tinha foco nos estudantes do ensino médio, e ele passou a ter foco na formação de professores, né? Que hoje nós temos o projeto, ele tem quatro tutores, tem três tutores bolsistas, e esses três tutores, eles fazem o acompanhamento desses alunos ingressantes desde o início, desde o primeiro dia que eles entraram em aula no campus. Então, esses três tutores, eles trabalham em conjunto com o professor de matemática das turmas, e aí, eles vão atuando, promovendo os conteúdos pré-requisitos. Então, se o professor, ele está trabalhando com função afim, esses alunos vão reforçar os conteúdos de conjuntos, os conteúdos de função. Por exemplo, quando é a função quadrática, os tutores vão trabalhar com a equação de segundo grau, e outros conteúdos que são pré-requisitos para trabalhar a função quadrática. Quando chegar a função exponencial, vai trabalhar a parte de potenciação, radiciação, esse tipo de conteúdo do ensino básico, que traz a dificuldade no ensino médio, né? Para esses alunos acompanharem os conteúdos do ensino médio. Então, os três tutores são bolsistas, cada um tem uma bolsa de 400 reais, eles têm trabalhado com os alunos através do AVA, né? Do nosso Moodle aqui. Os alunos, eles passaram por uma avaliação diagnóstica no início, e nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica agora no final do processo todo. O projeto acaba dia 15 de dezembro, e assim, a ideia é que a gente consiga transformar esse projeto no próximo ano em um programa. Um programa de tutoria para o campus. Cachoeiro e, possivelmente, um programa de tutoria que seja institucional, né? Ah, sim. Para que os tutores, eles possam atender, né? Nos outros campos, que têm outras licenciaturas também, porque o projeto, ele atua em duas frentes, tanto no reforço escolar, na permanência e êxito dos alunos, quanto na formação de professores. Certo. Deu muito bom. Deu. Eu queria... Obrigada, professora Ellen. Eu queria só perguntar se a Anny e o Elemilson são professores também, ou estudantes? Ah, professores. Eu sou coordenadora do projeto, o Elemilson e a Anny são orientadores, e o Elemilson orientadores dos treinos. Cada um tem um tutor para orientar. Ah, ok. E vale registrar também que, no início do projeto, também tínhamos uma participante voluntária, só que ela acabou não podendo prosseguir no projeto. Nós teríamos quatro tutores, mas a Jéssica não pôde continuar conosco. Tá certo. Obrigada, então, professora Ellen, professor Everton. Vamos, então, passar para o nosso quinto trabalho, inscrito aqui na nossa sala, que é do professor Lincoln A2. A arte de fazer ciência, do campus Montanha. Professor Lincoln, boa tarde. Boa tarde. Passo a palavra para você, então. Fique à vontade. O que está aparecendo? Estão. Ok. Acho que eu não consegui colocar em tela inteira. Ah, consegui agora. Pessoal, então, boa tarde, mais uma vez, para todos e todas. Eu sou o professor Lincoln. Eu atuo no campus Montanha. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com os professores Ana Cláudia, o Thierry, a Aline e a servidora técnica em laboratório, a Rayane. Essa foi a segunda edição que foi desenvolvida do trabalho. É um trabalho interdisciplinar envolvendo aí a disciplina de química, na qual eu atuo, física e artes. E, assim, a ideia desse projeto de ensino foi justamente para desmistificar a situação de que, muitas vezes, as disciplinas aí das áreas exatas, química, física, matemática, são consideradas muito difíceis, muitas vezes com questões de memorização e não atrai muito aos alunos. Então, o objetivo do projeto foi que os alunos fizessem, preparassem, fizessem uma pesquisa. Eles tinham que fazer uma pesquisa sobre os temas dessas áreas e eles tinham que apresentar, fazer uma apresentação utilizando experimentos de química e física através de uma apresentação artística. Eu vou mostrar aqui algumas fotos da apresentação. Eles tinham duas etapas. A primeira etapa, eles tinham que gravar um vídeo como uma prévia justamente para que os professores, orientadores, pudessem avaliar o que estavam fazendo, se estavam de acordo, precisaria de algumas melhorias. E aí, depois, a combinância do trabalho é justamente a apresentação. Essa apresentação aí reunia todos os servidores e alunos do campus. Inclusive, também foi convidado alunos de uma escola de ensino fundamental. Eles tinham que fazer os experimentos através de um enredo e também eles tinham que homenagear um cientista relacionado com o tema na qual eles estavam apresentando. Durante a apresentação, eles tinham que explicar, então, alguns alunos ficavam responsáveis por explicar o princípio científico e é importante que isso aí propiciou uma interdisciplinaridade, um desenvolvimento do trabalho em grupo, então, causou aí toda uma situação bem interessante, uma movimentação no campus. Era uma tarde na qual estavam todos voltados para aquele evento ali, reunia-se todos no pátio. E, assim, era bem empolgante, eles ficavam muito animados. Inclusive, a gente pôde perceber alguns alunos, estudantes, que tinham já algumas afinidades para a arte cênica. aqui estão mais algumas fotos. Eles puderam ter essa experiência de trabalho em grupo. Isso aqui é o cartaz do evento. Não está passando, professor Lincoln? Não está. Os slides não estão passando aqui para mim, não. Agora sim. Voltou. Cartaz do evento. Aqui o cartaz do evento. As fotos vocês não viram? Vou voltar. Agora vi. Agora estou vendo. Essas aí são as fotos das apresentações no pátio do campus. E aqui é o cartaz do evento. Esse evento foi em 2019. Infelizmente, em 2020, não foi possível por conta da pandemia. O projeto já estava todo pronto. Mas a pandemia não possibilitou isso aí. E em 2021 também não. Vamos ver se em 2022 será possível. Esse cartaz foi feito pela professora Ana de Ars. Hoje está no campus. Colatina. E aqui é uma foto final dos professores. Encerramento aqui no pátio. E alguns alunos nas apresentações. Então é isso. Como o tempo era curto, acho que eu fui bem rápido e depois fica aberto para o possível. Depois a gente vai conversar um pouco mais. Está joia. Obrigada, professor Lincoln. Então, como último projeto que nós temos na nossa sala nessa tarde, é o Laboratório de Matemática Construção de Materiais da professora Priscila e do professor Filipe. É a professora Priscila que vai apresentar? Boa tarde. Eu e o professor Filipe. Eu já estou até colocando os slides aí. Ok. Obrigada. Obrigada. Estão com a palavra. Obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Priscila, professora do campus Montanha, professora de matemática. A gente vai falar um pouquinho do projeto de ensino Laboratório de Matemática, Construção de Materiais. Foi um projeto iniciado, né? Desenvolvido todo aí no ano de 2019 com o tema Laboratório de Matemática porque a gente já possuía uma sala mas que basicamente tinha mobília, né? Os equipamentos do laboratório eles ainda não tinham tinham sido entregues, não tinham chegado no campus. E aí, então, a gente tinha essa necessidade de confeccionar alguns materiais para o funcionamento ali e caracterização do laboratório, facilitando os processos de ensino e aprendizagem da disciplina. E o projeto, né? Durante o projeto a gente conseguiu confeccionar os objetos com materiais manipuláveis para o ensino de aprendizagem matemática de forma não tradicional. No total, foram 14 alunos que participaram, alunos dos segundos e terceiros anos dos cursos técnicos que a gente oferece aqui, que é o técnico em agropecuária e o técnico em administração. As oficinas, né? A construção desses materiais foram realizadas no laboratório de matemática e usando materiais de baixo custo, de papelaria e alguns reciclados. A gente pode observar pela foto que a ideia de, como a Priscila falou, é utilizar uma atriz bem simples. Então, a gente conseguiu construir uma torre de Hanoi que a gente utilizou, basicamente, a gente comprou uma barra de parafuso, portas, e, por exemplo, as peças do jogo foi feita com papelão e a gente encabou o papelão e conseguiu fazer a construção. Vale ressaltar que em todos os objetos, além dos alunos construírem e manipularem, a gente também tinha a oportunidade de trabalhar em cima dos conteúdos que cada jogo, digamos assim, cada objeto tinha como finalidade. A gente também conseguiu construir de forma bem simples também o Teodolito. Esses materiais já tinham lavado um campus, então, foi basicamente um transferidor com um pedaço de barbante e um pezinho que era uma pedra. A gente conseguiu pegar uma pedra lá e a gente conseguiu construir com eles. E um outro objeto que eles ficaram um tempo construindo, que eles gostaram bastante também para construir o geoplano. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu pedaços de madeira, a gente põe em locais que tinha madeira, a gente pediu e a gente marcou com os meninos como é que fazia o geoplano, tanto que a gente conseguiu fazer ele quadrado, digamos assim, a disposição dos pregos para construir figuras planas mais quadradas e também, dentro das possibilidades, figuras retondas. Uma outra atividade que foi bem inusitada, que foi uma pergunta que o pai da Priscila fez para ela e a gente levou isso para poder construir, por que a tampa do boelho é redonda, é um joguinho que fica para a gente pensar onde a gente consegue ver as figuras geométricas na rua, literalmente na rua. E ele também foi construído de forma muito simples, foi uma caixa que a gente cortou, no outro lado da caixa que não foi utilizada, a gente fez as tampas e vem a pergunta, né? A gente aproveitou, né? Em seguida, tivemos alguns eventos no campus, esse que está em exibição foi o aniversário do campus de cinco anos e entre as atividades a gente conseguiu fazer uma exposição das coisas que tinham dentro do laboratório. Então, a gente conseguiu mostrar cada um desses experimentos para esses visitantes e foi uma possibilidade também de expor os próprios meninos que construíram e confeccionaram os materiais que fizeram a exposição, o que foi bem é interessante também. A gente conseguiu, a gente pode dizer que a gente viu como resultado, né? Para os discentes, é uma forma diferenciada de ver o conteúdo de matemática e além daquela própria noção de pertença, né? Poxa, essa coisa foi construída por mim para ficar lá permanente para os outros alunos, uma interação entre os discentes, lá o campus não é muito grande, mas mesmo assim os alunos que foram escolhidos nem sempre tinha uma comunicação diária entre eles, então as oficinas puderam ter um maior contato entre eles e é claro, uma caracterização lá do nosso laboratório de matemática, como a Priscila falou, tinha basicamente imobília, né? Então nós tínhamos espaço, nós tínhamos aquele quadro digital, tinha as coisas, mas e o material para de fato poder ser utilizado, né? Para a gente, para os docentes, a gente conseguiu indicar, assim, uma maior relação entre professor e aluno, né? Porque como eram oficinas, e essas oficinas não tinham necessariamente que todos ficarem em fileira, não tinha que necessariamente ter aquela dinâmica de sala de aula, então a gente conseguiu ter uma interação muito melhor com os alunos, uma proximidade bem mais interessante, e a gente conseguiu começar a suprir as necessidades do laboratório com materiais para poderem serem trabalhados em alguma aula, né? Aqui estão as nossas, algumas referências que a gente utilizou e é só. Vale destacar também que no ano de 2019, no segundo semestre, próximo ao segundo semestre, para o segundo semestre, o material do laboratório chegou, né? Chegaram sólidos, uma máquina muito legal de rotação, mas assim, nós tentamos a gente fazer uma oficina ainda, assim, usando esses sólidos, esse material do laboratório que chegou. E nesse evento, né, que foi do aniversário de cinco anos do campus, nós recebemos outras escolas, então os alunos apresentaram para os colegas deles, né? Ali do IFES e para alunos de outras escolas também, foi um evento muito legal. Ah, tá, outra, rapidinho, eu estava tentando lembrar aqui, essas oficinas, né, lá no nosso campus é integral, então era até três horas mais ou menos as aulas regulares, então era no final da tarde, uma coisa extra para eles, né, extra sala de aula. Certo, entendi, professora Priscila, muito bom o projeto de vocês, muito legal mesmo, né? Então, assim, agora a gente vai passar para o momento que é a nossa conversa efetivamente, né? a gente vai poder ter a oportunidade agora de fazer perguntas um para os outros, entende? E eu gostaria de inicialmente fazer algumas perguntas para os dois primeiros projetos que foram apresentados por alunos, pelos alunos Bernardo, né, do campus Cariacica, do Grupo Astronômico, Carl Sagan, Bernardo, tá aí? Tá me ouvindo? Tô aqui, tô aqui. Ok. E também para o Marcos Lafayette e para o Danilo. Estão aí? Tô aqui, sim. Do, 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 é que eu tô olhando o papel aqui, desculpa, da instalação elétrica, né, o projeto de São Mateus. Então, assim, eu gostaria, como vocês são alunos, eu gostaria de perguntar para vocês, iniciando a nossa conversa, se vocês tinham conhecimento que o IFES desenvolvia atividade de pesquisa e extensão antes de se tornarem bolsistas. Quem gostaria de falar primeiro? Pode ser eu. Oi, Bernardo. É Marcos. Ah, Marcos. Deixa eu abrir a câmera aqui. Bem, quando eu treino, eu tô olhando errado aqui, desculpa. Quando eu treino o IFES, eu sabia que tinha vários projetos, né, e do PIES principalmente, né, e eu sabia mais ou menos sobre o PIES, só o básico mesmo, que era um programa que ajudava essas instituições carentes, né, realizando manutenções elétricas nessas, nessas, nesses locais, né. E aí, eu me interessei porque eu pretendo seguir na área de instalações elétricas e é uma experiência pra mim também, entendeu? Sim, muito interessante, é muito rico isso, né, você ter essa oportunidade de vivenciar isso e depois você fica lembrando o resto da vida sobre as experiências que você teve no IFES. eu sou aluna de edificações e eu lá dentro da indústria, eu fiz edificações no Campus Vitória, né, há muitos anos atrás, deixar rapidinho um relato aqui, e você fica lembrando, é, você tá lá no seu trabalho na indústria e você lembra das aulas e das experiências que você teve, então assim, olha que não era, eu não fui aluna com o CIS da distensão. Então assim, pra vocês, é pra você, né, Marcos, Marcos, né, que tem essa vontade de seguir na carreira, nossa, isso é maravilhoso. Sim, e até um dos objetivos do Pies é esse mesmo de você ter essa ajuda ao próximo, criar essa empatia de ajuda, e nessa pandemia a gente teve que meio que reinventar a roda, né, a metodologia, porque a gente sempre era presencial, as reuniões, as coisas feitas, tudo era presencial, né, as redes sociais, tinha as redes sociais, mas era pra divulgar as coisas que a gente fazia presencialmente, e aí agora com a pandemia a gente teve que pensar como fazer as coisas online, né, os projetos, as atividades, entendeu? Sim, entendo, muito legal mesmo, muito bom, e Bernardo, gostaria de falar alguma coisa sobre a sua experiência, projeto? Ah, eu só queria só completar um pouquinho que a parte de conhecer os projetos eu já conhecia, né, um pouquinho, porque eu sou já aluno da graduação, então, quando eu já entrei já sabendo que talvez teria um projeto, que já foi apresentado e fiz pra mim como, com os projetos todos que a física lá fazia. então essa parte de conhecer eu já conheci um pouquinho, mas que que tinha mantido e criados novos projetos agora durante o período da pandemia eu não tava muito sabendo, eu dei uma uma desligada, mas muito legal de ver o que todo mundo conseguiu e que foram criados projetos pensando também nessa situação, né, o próprio Gax, que a gente conseguiu se mudar um pouquinho pra conseguir atender porque é muito ruim você tá num grupo, o nosso grupo que a gente sempre pelo menos uma vez por mês, né, tava muito difícil a gente ir em escolas, eu gosto muito de ir em escolas e conversar com as pessoas e levar a astronomia e a gente tava muito engessado, né, durante a pandemia não conseguia sair, não conseguia fazer nada e aí agora a gente foi conseguiu fazer alguma coisa, conseguiu chegar nas escolas e é legal ver que o restante do IFES também tava desenvolveu projetos pensando nisso, né. E exatamente isso, pegando um gancho na sua fala e até também um pouquinho o que o Marcos falou, como é que vocês veem o envolvimento, né, o seu protagonismo, a sua, a atuação de vocês como alunos e o envolvimento do IFES se abrindo pra comunidade do entorno, né, pra sociedade, pra aquele, pra, pra, pras escolas do entorno, pra, pra outros alunos da, da rede pública de outras escolas, como é que vocês percebem esse protagonismo, essa riqueza de, esse envolvimento mesmo, essa interação, essa integração, como que vocês acham em termos de importância, de relevância pra sociedade e pra vocês também, como é que vocês, o que vocês gostariam de, de nos deixar como relato aqui nesse momento, nessa nossa roda de conversa? Olha, eu acho que é um, que é um momento muito importante, esse que a gente abre a porta do, do IFES, de uma, de uma universidade, de um, de uma escola técnica, de, porque a gente tem tudo ali, né, a gente tem desde o, do ensino médio, que passa pelo técnico, tem o superior, e o nosso campus, o, o Cariacica, ele é um campus relativamente novo, né, tem pouco mais de 10 anos, e eu acho que é muito importante a gente abrir pra comunidade, mostrar que, o que que a gente faz no, dentro do IFES, que ali é uma, que é uma escola, que a gente tá fazendo ciência, que a gente levar pra fora, porque às vezes as pessoas passam ali na frente, né, só vê o murinho pintado, vê escrito IFES, tem gente que não sabe nem o que que é o, o IFES, então eu acho que é muito importante a gente levar em escolas, tem escolas perto do, do nosso campus ali, que a gente vai, quase, quase sempre assim, né, por semestre a gente acaba indo visitar, e, e mostrar o que a gente faz pra não ficar nessa, né, do, a gente fazer o, fazer algo no IFES e ficar restrito ao, ao nosso público interno, é algo muito, eu não vou falar que é ruim, é bom a gente ter algo pro público interno também, né, mas a gente não, não levar pra fora, fica faltando essa parte, e é algo que eu gosto muito, que é, que é sair e falar um pouquinho de, conversar de astronomia com as pessoas. E o que que você, você ama tanto astronomia, né, essa área, esse tema, essa, essa, essa área da ciência, tão complexa, né, pra tantos, e, e já é aluno da graduação, né, você comentou, e o que que você percebeu, pra você, já percebemos, o quão rico é, né, o quão importante é, você já relatou, e o que que você via na comunidade, nos alunos, da escola, da escola, esqueci o nome da escola. Essa última foi o Agenor Roriz. O Agenor. Então, como é que você percebeu a, a receptividade do, do, do seu público, naquele momento, e, o entendimento, a importância, o quanto aquilo foi, foi marcante, foi relevante, como é que você percebeu isso? Eu, o, a percepção que a gente teve, né, quando a gente foi apresentar, porque, não fui só eu, né, eu, eu tô aqui falando, mas a gente foi em três, né, a nossa apresentação nunca acaba sendo só uma pessoa, mas é muito legal, porque, a interação deles, a gente espera, porque, quando a gente tá em aula online, né, é aquela coisa, o professor tá falando e todo mundo quieto. Então, quando a gente chegou lá, a gente tava esperando algo assim, e foi muito legal ver o tanto que, que os alunos ficaram empolgados em conversar com a gente, que a gente começou a apresentar, a nossa apresentação, que era planejada pra ser de 50 minutos, ela durou mais de duas horas, isso por conta de intervenção dos alunos, que eles não deixavam a gente ir embora, a gente acabou sendo expulso pelo professor, no dia do podcast, a gente foi expulso pela, expulso em termos, né, pela diretora da escola, ela chegou e falou, olha, gente, acabou o horário, não tem como mais vocês ficarem aqui conversando, tá bom, mas a gente tem que fechar a escola, então, eu achei muito legal essa questão do que os alunos abraçaram a gente, eles que chamaram a gente pra voltar, o projeto da rádio, é um projeto de alunos, não foi nem o Lucas que chamou a gente, eles viram e falaram, não, a gente quer conversar com eles, traz eles aqui, professor, então, eles foram atrás da gente, foi muito legal a experiência do Agenor ali, por isso, e além do artigo que vocês estão, já tem dados, tem informações para produzir esse artigo, tem a rádio, vai dar continuidade, o que mais vai ser dado continuidade? Então, a rádio eu não sei, porque a rádio é do Agenor, então, se eles chamarem a gente, a gente vai, o Gax, ele funciona como, mais ou menos, a gente está dentro do IFES, a gente é periódico, então, toda semana, agora, online está sendo quinzenal, né, mas toda semana, a gente faz uma reunião para falar de um tema, faz uma apresentação e conversa desse tema, e nas escolas, normalmente, os professores chamam a gente, a gente vai atrás de escola, e esses professores chamam a gente para fazer uma apresentação de um tema que casa com a matéria que eles estão dando, ou deixa um livro para a gente, e, e observações a gente costuma fazer em praça, a gente já fez até na frente do IFES ali, muito legal fazer uma observação do céu com a galera saindo do terminal para ir ver um telescópio, né, que é uma coisa muito, muito diferente, um telescópio, a gente monta na pracinha em frente ao terminal, aí as pessoas saindo do terminal só para dar uma olhadinha no céu, muito legal também, mas a gente não tem esse plano ainda de voltar para a rádio, por exemplo. Tá, ok, então, obrigada, viu, Bernardo, eu queria, antes de passar para os projetos que foram apresentados pelos professores, só conversar um pouquinho mais com o Danilo, com o Marcos e com a Luísa, que são do projeto de, do trabalho de instalação elétrica segura lá em São Mateus, fizeram o folder, né, como é que vocês, também o MOOC, né, que vocês falaram, para ensinar online e tal, foi isso? Queria que vocês falassem um pouquinho, quem gostaria de falar, Luísa, o Marcos, ou Danilo, sobre, como que foi, como que vocês perceberam a receptividade da comunidade, né, residencial, né, projeto elétrico residencial, e instalação de equipamentos residenciais, certo? Isso, bom, eu vou falar um pouco sobre o MOOC, né, que você perguntou, deixa só, eu queria que você falasse, desculpa, só te interromper, como que, assim, a receptividade da comunidade, assim, o que você percebeu sobre a importância, né, como eles receberam essas ações, esse trabalho de vocês, assim como o relato aí do Bernardo, que a avidez, né, pelo conhecimento e da astronomia, e com relação a essa, a esse trabalho de instalação elétrica nas residências ou em instituições, né, públicas também, né, abrange instituições públicas. Exato. Como é que foi a receptividade, o apoio, o interesse da comunidade, a abertura da comunidade para o IFES levando esse trabalho, né, esse conhecimento e o serviço também, né, para a comunidade do entorno? Bom, como eu entrei no começo da pandemia, então, eu particularmente entrei para poder participar dessas atividades, mas assim que eu entrei começou os lockdowns e tal, e eu não pude participar de fato dessas ações externas ao IFES, era minha maior vontade quando eu entrei para o Pires, então, acho que quem pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre a recepção, é o Jardel ou o Marcos, que ele, que o Jardel, pelo menos, como orientador, coordenador, ele estava lá, de fato, participando das atividades. Ah, sim, o professor Jardel está aqui conosco, Jardel Merlin Faria, boa tarde, professor Jardel, poderia falar um pouquinho para nós? professor Jardel? Acho que não, né? Está me ouvindo? Oi, agora sim. Eu estou meio, boa tarde, eu estava meio perdido aqui no, no Zoom, porque eu não estou acostumado, né, a utilizar esse tipo de plataforma, né, a gente usa o Google Meet. Então, boa tarde, né, a todos? Boa tarde. Então, eu sou o coordenador, né, do projeto de instalações elétricas seguras, né, de apoio à comunidade, e nesse período de pandemia, né, a gente teve que se reinventar, né, porque as atividades presenciais no campo estão suspensas, estavam suspensas, né, pelo menos até o momento de elaboração desse material para apresentar na jornada. Então, o que a gente fez nesses momentos, né, foi criar outras estratégias para atingir o público externo, né, através de minicursos, né, palestras, tentar mobilizar os alunos para desenvolver materiais online, né, que até então era mais em redes sociais por divulgação das atividades, né, e a gente ainda continua atendendo o público externo na parte de projetos, né, de projetos elétricos, né, instituições com finalidades voluntariadas, com sem fins lucrativos. E esse, professor, professor Jardel, desculpa te interromper, e como é que está, como foi a receptividade da comunidade, do entorno, da sociedade local, ali, em relação a esse trabalho que vocês fizeram, né, que vocês levaram até a comunidade, e agora também como é que está sendo a demanda? Então, como tem sido, como foi desde o início a receptividade, né, o apoio, e agora como é que está sendo a demanda, o desenvolvimento desse trabalho que vocês estão levando, que o IFE está levando para a comunidade local? Bom, a receptividade, das atividades do Pies, nesse momento de pandemia, está sendo um pouco pontual, né, porque a gente não tem contato com as instituições do jeito que a gente tinha antes da pandemia, que o nosso trabalho era muito de campo, né, então, hoje, as instituições procuram a gente com forma de consultoria, mas tem essas instituições que ainda procuram que a gente tem boa receptividade, apesar de não serem muitas, e já serem as parceiras antigas, né, do programa. Então, hoje, né, a forma da gente ampliar esse, essa receptividade, esse contato, né, está sendo através, né, das ferramentas online, né, reativamos as redes sociais, criamos canais do YouTube para proporcionar não só o público externo ao programa, mas que é interno à instituição, que são os alunos que não fazem parte do programa, né, assim como os demais, né, alunos de toda a rede, né, então, a gente aproveita eventos igual a Semana da Engenharia, né, para propagar, né, todo o material, todo o conhecimento que a gente tem adquirido no programa, né, para outras instituições, para outros alunos, para outros curiosos e interessados, sobre o tema de instalações elétricas, né, então, é isso que a gente tem feito no momento. Certo, porque a gente sabe que ocorrem muitos acidentes, né, dentro das casas, justamente por conta de instalações elétricas, né, mal executadas, às vezes, porque não tem o material, às vezes, porque não tem o conhecimento de como executar uma instalação elétrica, né, de acordo com as normas, de acordo com as normas, porque são muitas normas que regem esse serviço, né, essa instalação, mas entendi, muito legal, muito bom, obrigada. Com isso, a gente, só para fechar, né, a gente desenvolveu o trabalho que a gente começou em sala de aula, né, que é na parte de manutenção de instalações elétricas, e a gente resolveu que esse trabalho não deveria ficar só como atividade, né, atividade curricular, né, a gente fez um tutorial de instalações elétricas, que a gente está publicando nas redes sociais, exatamente para leigos, né, para pessoas que querem fazer uma pequena manutenção na sua casa e querem saber até aonde você pode mexer, até quando, então a gente fez um pequeno tutorial com vários problemas que ocorrem dentro da sua instalação elétrica para saber quando que você deve fazer intervenção e quando você deve chamar, né, alguma assistência técnica especializada, né, um eletricista, um técnico eletrotético ou do tipo. Certo, muito bom. Luísa, você gostaria de falar? Gostaria sim. Pois não. Tipo, o Jardel até citou a semana da engenharia e o Marcos falou sobre também, só que ele citou apenas um minicurso e o Pies apresentou para a semana da engenharia três minicursos de três professores diferentes, né, e eu como voluntária não participei da maioria das ações porque ocorreram mais no primeiro semestre de 2021 e eu entrei no segundo. Mas eu participei da formulação do minicurso de AutoCAD 2D e ferramentas livres que foi uma ideia que surgiu entre mim, o professor Nirlan e o bolsista Danilo que está aí presente também, porque é uma ferramenta altamente valorizada no mercado das engenharias dentro e fora do campo acadêmico e a gente não via muito curso disponível para os estudantes, né, tipo, teria que pagar e tal, então a gente montou um grande curso tipo, ensinando como mexer no AutoCAD, como fazer blocos, mexer em escala, várias coisas. E foi, é, foram dois aulões de duas horas cada, com o professor explicando as coisas, mexendo no AutoCAD mesmo, junto com os alunos e fazendo os exercícios, explicando passo a passo, sabe, porque cada um tem uma dificuldade, então ele estaria lá e eu e o Danilo estávamos lá também. Certo. E você, Luísa, você já sabia que o IFES desenvolvia essas atividades de pesquisa e extensão antes de se tornar até voluntária? Então, eu fiquei sabendo logo no primeiro ano, porque sempre tem uma apresentação para os caloros, e agora eu estou no terceiro ano, mas eu nunca tinha conseguido uma oportunidade mesmo de entrar em uma dessas ações e desses projetos, e nesse ano finalmente eu consegui ter organizado a vida para isso. E, assim, mesmo que eu não tenha conseguido antes, a minha meta sempre foi entrar no PS, porque eu gostei muito da proposta, mais da de campo, mas estou gostando dessa também, e eu quero seguir no ramo de projetos elétricos futuramente. Então, eu ia até te perguntar como é que você avalia esse tempo que você já está no Pies, como é que você avalia na sua formação como profissional, a gente vê que já está influenciando na sua futura, na sua trajetória profissional, desde agora enquanto estudante, e também em como sua trajetória como cidadã, assim, como é que você, como é que esse projeto, como é que esse projeto que o Pies está mexendo com a sua cabecinha, com o seu interior, como é que está sendo isso para você? Está me ensinando bastante sobre trabalho em equipe, divisão de tarefas, ajudar o próximo, porque na formulação do minicurso tinha muita coisa que um não sabia, eu, inclusive, enfim, tive que pedir ajuda para o professor e também está criando uma preocupação na minha mente sobre os outros, porque a gente teve que criar um material que os outros fossem entender, porque eles não estariam na nossa cabeça para entender o nosso raciocínio. Ah, interessante! É! Muito interessante! Para desenvolver um pensamento mais lógico, assim, na hora de fazer uma apostila, apresento. Sim, muito interessante! E aí, eu gostaria agora, gente, obrigada, Luísa, eu gostaria agora, pessoal, que se tivessem, se tivessem perguntas um para os outros também, né, nós ainda temos aí 14 minutos, 15 minutos de conversa, se os professores gostariam de um perguntar para os outros, dentro, a gente conversou mais sobre os dois primeiros projetos, então a gente tem o ensino remoto da robótica, do Campos Linhares, muito interessante, do professor Lucas, de reforço e acompanhamento escolar, importantíssimo, da professora Ellen, do professor Everton, da arte de fazer ciência, também com essa parte da arte, na matemática, na ciência, muito bacana, até o folder, né, com cérebro ali, de um lado preto e branco, do outro colorido, com arte, também muito bacana, e o de laboratório de matemática, construção de materiais, né, que teve que contar com a criatividade aí dos professores, Priscila e Felipe, para equipar o laboratório, então, assim, eu gostaria de saber se esses quatro últimos projetos que eu falei, de robótica, de Linhares, reforço escolar, reforço e acompanhamento escolar do campus, eu acho que é Cachoeiro, né, arte de fazer ciência de laboratório de matemática, se vocês gostariam de fazer perguntas um para os outros, se tem alguma curiosidade, se querem trocar um pouco, é uma roda de conversa mesmo, né, a gente ficou mais nos projetos que tínhamos alunos, mas agora eu acho que é importante também a gente aproveitar entre vocês. Desculpa quem levantou a mãozinha, Lincoln, a professora Priscila falou também. Como levantar a mão aqui? Eu não estou achando. Tem a mãozinha, tem uma mãozinha aí. Mas depois do Lincoln eu posso falar ainda. Pode. Não, eu só gostaria de fazer um esclarecimento, né, que o trabalho foi desenvolvido com a disciplina de Química, Física e Artes, tá? Ah, tá. Não entrou nesse ano, talvez nos próximos. Poxa, Lincoln, porque você não chamou a matemática? Chamei, sim. Ô, Juscel, mas a gente é do mesmo campus, por isso que eu estou... Ah, tá. Campus Montanha. Sim, vocês gostariam de fazer pergunta um para o outro, trocar um pouco, esclarecer algum ponto, falar sobre a importância para os alunos que vocês perceberam, o quanto os alunos foram envolvidos, o quão importante, relato deles, durante o evento, né, que o Lincoln falou, eu assisti os dois, é, muito, muito bom, assim, participei das salas, os alunos realmente muito engajados, envolvidos, eles montavam as salas temáticas, né, e não esqueço, o Lincoln, de um que o menino pediu para eu segurar um palito na boca, tipo, e para escutar, né, o Lincoln pode falar melhor desse experimento, é escutar uma música, uma coisa assim, e sentir a vibração, muito, muito legal, os alunos se envolviam muito. Queria deixar para o Lincoln, né, você falou que ano passado, devido à pandemia, não teve como rodar, né, porque o formato é presencial, mas, para o ano que vem, quais são as pretensões, e se, de alguma forma, poderia ser feito remotamente, não sei, alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Priscila, pela pergunta. Sim, eu acho que podemos retornar, assim, com o trabalho, tivemos, assim, boas, boas feedbacks, né, para os próprios alunos, ficaram muito satisfeitos, entusiasmados, né, a própria divulgação nas redes sociais foi muito interessante, então, acredito que, para 2022, podemos, sim, e pretendo, aí, que mais, disciplinas possam integrar o trabalho, né, para que fique ainda melhor, né, a gente, cada ano, vai aperfeiçoando, tá certo, então, assim, foi muito interessante a questão também da participação dos estudantes do ensino fundamental da escola, de uma das escolas de montanha, também foi muito satisfatório, eles ficaram, assim, muito entusiasmados, vibravam, né, era uma coisa muito bacana, muitas fotos, muitos vídeos, então, foi interessantíssimo, né, a questão de, esses anos de pandemia, a gente não ter feito, porque tem uma parte, que a parte dos testes, de experimentos, em laboratório, que teria aí um auxílio da parte laboratorial, ficaria um pouco mais complicado, então, a gente viu que existiria aí uma maior dificuldade por conta dos alunos, então, por isso que, nessa situação de pandemia, a gente não executou, mas, o próximo ano, é bem possível. Certo, e, é, professor, professor Lucas, é, tá com a gente, gostaria de, de falar sobre o relato, um pouquinho mais sobre o relato, algum relato de alguns dos seus alunos, como é que isso mexeu, esse projeto mexeu com, com o seu, com os discentes, né, que você trabalha. Oi, Gisela. Professor Lucas? Sim. Gostaria de, de falar um pouquinho sobre o que você percebeu, né, que você falou sobre a evasão, sobre o entendimento, gostaria de complementar, um pouco mais, sobre a influência, dessas simulações, é, com o ensino da, remoto da robótica, no campus Linhares? Ah, sim. Não, tudo bem. Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade. Desculpa, eu tô fazendo atividades em paralelo, tá, pessoal? Tá. Eu vou, o que que acontece, né, não foi exatamente um, não é uma pesquisa, né, o que eu fiz ali pra colocar aquelas percepções, mas, principalmente durante 2020, né, que a gente fez muitas aulas e esses cursos, em especial, no formato remoto, totalmente remoto, eu aproveitei pra, né, perguntar, né, no próprio sistema lá no AVA, os estudantes, né, qual era a opinião deles sobre aquela metodologia, aquele tipo de tarefa ou de simulação e tudo mais, e aí tive respostas, assim, muito positivas, até me surpreendi, porque os conteúdos realmente são complexos, né, então, talvez tenha algum aluno das áreas de engenharia aí que tenha experiência com robótica, até deixei, deixei aberta aqui a frase de um aluno, vou ler pra vocês, se me permitem, né, claro, tá, vou ler rapidamente aqui, então, o aluno escreveu assim pra mim, por exemplo, sobre um curso de robótica industrial, que roda no nono período da engenharia de controle automação aqui, já começa assim, ó, foi incrível como você trouxe de maneira clara o conteúdo cabuloso desse, foi a palavra que ele usou, né, acredito que se tivesse sido inteiramente presencial, não teria aprendido tanto, aí tá errado aqui, vou corrigir, né, por poder voltar e rever vídeos, né, que a gente trabalha por vídeo-aulas também, então, tudo mais, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante, enfim, né, aí eles fazem muito comparativamente, né, o outro fala assim, eu acredito que foi, o curso foi um dos melhores que eu participei nessa, eles chamam de modalidade à distância, né, o formato remoto que a gente tava trabalhando, então, assim, o que eu tentei explicar ali no resumo que eu propus aí é o seguinte, a gente faz uso, né, dessas ferramentas tecnológicas, já fazia, mesmo no formato tradicional, quando os cursos eram totalmente presenciais, então, migrar essas tecnologias pro mundo remoto, né, do ensino remoto, foi algo, assim, desafiador, mas não foi tão difícil pela experiência que a gente já trazia, né, e, assim, em outras oportunidades eu converso com professores também da área de engenharia que ensinam sobre esses conteúdos que são ferramentas que vale a pena a gente se interar sobre elas, né, e adaptá-las pra essas que são mais recentes, né, tradicionalmente já se usam muitas outras aí no passado e nos cursos de engenharia, mas as ferramentas novas elas te proporcionam muitas novidades interessantes que costumam atrair, né, o público jovem de uma forma geral. Com certeza, e também mexe, né, sai daquele padrão de sala de aula mais tradicional, né, e fica muito mais interativo. Na minha, eu tenho alguns outros trabalhos que a gente usa, faz uso também dos simuladores, né, pensino nos projetos de extensão e tudo mais que não estão nesse momento em discussão, né, mas, assim, a resposta que eu tenho com os simuladores é sempre muito boa, sempre, porque você passa a ferramenta à disposição, né, do estudante, fica na mão dele a capacidade de estudar, né, de experimentar, de criar as próprias dúvidas e, assim, no meu entendimento, pelas respostas que eu tenho, embora não seja uma pesquisa formal, é que funciona. Certo. Obrigada, professor Lucas. Boa tarde. E o projeto de reforço e acoplamento escolar, então, que a professora Ellen e o professor Everton apresentaram, o próximo passo seria torná-lo como um programa, né, não um projeto, e aí um passo mais adiante seria institucionalizá-lo. Então, foi uma experiência muito rica, né, muito, muito positiva. Sim, a gente... Trouxe muitos benefícios, né? É, transformar um programa do campo, um programa permanente e, quem sabe, estender para o IFES, né, utilizar todos, trabalhar com as licenciaturas que nós temos em todo o IFES e transformar isso num programa institucional de tutoria, né, porque eu fui professora substituta na UFV e lá a tutoria, ela já tem mais de 30 anos, né, então, é comum os professores trabalharem com os tutores. Sim. Então, assim, a ideia seria ampliar esse programa de forma institucional, né, para que a gente possa ter os tutores para atender todos os estudantes do IFES, não só no nível médio, tá, no nível superior também, principalmente na questão do pré-cálculo, né, que é um problema aí no permanência e no êxito dos alunos. Sim. E eles comentam também alguma coisa, os alunos, como é que é o feedback dos alunos para vocês, professores e tutores? O relato, algum relato gostaria de colocar para a gente, assim, em relação a isso? Nós temos um feedback muito positivo dos alunos que participam do projeto, embora tenha ocorrido evasão, essa evasão, ela não foi muito grande, né, a gente considerou que alguns alunos que evadiram, eles não evadiram, a tutoria, ela cumpriu o seu papel porque eles estão conseguindo acompanhar o conteúdo do ensino médio e eles estão com bons resultados, né, e alguns alunos eles saíram do IFES, eles não saíram da tutoria mesmo, para falar de evasão mesmo a gente teve duas e aí nós fizemos busca ativa e os alunos retornaram ao programa, ao projeto. E os tutores também têm um feedback bastante positivo em relação à formação deles e ao uso principalmente das tecnologias, né, porque eles estão desenvolvendo muita coisa produzindo vídeos, o Everton está aí que orienta a Danila e eles estão aprendendo bastante coisa ao usar esse tipo de ferramenta. O Everton quer falar alguma coisa? Sim, vale cumprimentar também que esse projeto despertou tanto por parte dos tutores, mas principalmente dos alunos, o sentimento de pertencimento à instituição. então eles, os alunos entraram no ano de pandemia e aí muitos deles só foram conhecer o campus depois de muito tempo, então ficava aquele, juntava os sentimentos e aí os tutores também acabavam cumprindo esse papel de compartilhar também como é que é o dia a dia do campus e quanto à questão da dinâmica de aula, foi até interessante que nós, professores, acabávamos compartilhando as nossas angústias com os tutores, os desafios de como se dá uma aula à distância, então isso foi até um momento único para a formação das licenciaturas de modo geral, você enxergar de maneira bem prática como se dá uma aula à distância e mostra que não é nem um pouco fácil, é algo que nem nós mesmos tínhamos noção da dimensão e aí foi algo extremamente rica para, foi um evento que acabam sendo extremamente rica para a formação dos tutores também, fora também a questão da relação entre os alunos de ensino superior com o ensino médio que deixavam, vamos dizer assim, existir uma proximidade maior, justamente porque os tutores eram alunos da licenciatura em matemática. Certo, eu ainda teria duas perguntas aqui, mas nós temos um minutinho faltando e acho que a gente já tem que ir se despedindo, porque se há alguma, 14h30, nossa finalização, assim, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, a riqueza dos trabalhos, é sempre importante também a gente tentar buscar a sinergia desses projetos, desses trabalhos entre os campos, entre os professores, e medir os impactos disso, se vocês teriam depois, num segundo momento, uma ferramenta para medir os impactos disso no projeto de vocês dentro dos respectivos campos. Fica aqui, não deu para a gente conversar sobre isso, eu recebi essas perguntas, achei muito interessante, mas fica aí uma, 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 como se fosse um ponto de atenção, uma sugestão para vocês estarem medindo esse impacto desses projetos e ver se cria uma sinergia entre os projetos e os trabalhos de vocês, entre os campos do IFES para padronizar, uniformizar, trocar ideias, enfim. E agradecer a presença de todos, lembrando também que nós temos outras salas temáticas aí no evento, no quinto nosso evento da jornada de 2021, ok? Muito obrigada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu sou Everton? Só agradecer, boa tarde. Agradecer. Ok, obrigada a todos, gente, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.